Música E defendemos uma visão bem diferente da usual, que é de que os animais não humanos devem ser entendidos como sujeitos de direitos, como tendo direitos. Atualmente, a legislação, não só brasileira, no mundo inteiro, praticamente, ou mesmo no mundo inteiro, a legislação enquadra os animais como coisas, como objetos. Como é um papel, ou um bolígrafo, ou um auto. E as pessoas vendem, compram animais, alugam e não têm consideração. E a perspectiva do direito dos animais é outra. É de que os animais, eles próprios, são, sim, titulares de direitos. E a ecologia profunda também compreende na linha de ruptura com o antropocentrismo para entender que a própria natureza tem valor intrínseco independente de alguma utilidade ou de algum efeito negativo que cause os seres humanos. é dizer que é preciso, por exemplo, proteger um rio, não porque os seres humanos bebem a água do rio, mas porque o rio em si, o ecossistema, os seres que vivem lá, tem valor intrínseco, uma dignidade própria, independente das relações com os seres humanos. E estamos aqui na Cúpula dos Povos para trazer esta mensagem, fazendo uma crítica à concepção que vem sendo exposta sobre sustentabilidade na Rio Mais 20, economia verde, para sublinhar que é preciso romper com o paradigma antropocêntrico. Atualmente, a gente não tem um trabalho de assessoria legislativa com deputados, com senadores, não fazemos isto atualmente. Até porque seria, é difícil encontrar um parlamentar que defenda direito dos animais ou uma perspectiva como da ecologia profunda. Agora, nós estamos numa faculdade de direito, na faculdade de direito mais antiga do Rio de Janeiro, uma faculdade tradicional, e estamos trabalhando isto, portanto, com os alunos, que serão futuramente profissionais do direito, políticos, juízes, advogados. Recomendar que as pessoas, de um modo geral, se informem sobre vegetarianismo, sobre o que é o direito dos animais, sobre o que é a ecologia profunda. A expressão ecologia profunda foi criada no início da década de 70. Direito dos animais já tem várias décadas, tem livros escritos, tem um pensamento filosófico, elaborado em vários países. Aqui no Brasil há uma revista especializada em direito dos animais. Também o vegetarianismo vem ganhando cada vez mais espaço em vários países, em todos os países. Então, o fundamental é que as pessoas se informem. E eu também queria agradecer muito a vocês a oportunidade de falar estas palavras e, em especial, me dirigir aos irmãos da América Latina para dizer que é realmente fundamental estabelecer uma rede, uma integração entre os povos da América do Sul, da América Latina, e também saudar a Constituição do Equador e a Lei da Bolívia, que trouxe os direitos da natureza, que serve aí como uma ferramenta para criticar o antropocentrismo. Então, obrigado a vocês, é uma alegria.